Música Agora vamos falar da dificuldade de atuação que estamos tendo atualmente e de uma possível volta ao estudo presencial Com a pandemia, a gente tem encontrado bastante dificuldade para conseguir acompanhar as tarefas dessas crianças principalmente de escola pública porque geralmente os pais não têm uma estrutura boa para fazer o acompanhamento das tarefas Nas regiões mais afastadas dos grandes centros a gente já vê a dificuldade de acesso à internet ou muitas vezes os pais que têm só um celular para vários filhos e aí tem a questão de fazer atividade, assistir aula tudo isso vem sendo complicado de administrar dentro de casa E aí com as superlotações da sala de aula e a falta de estrutura para a realocação dessas turmas que agora precisa ser reduzido o acúmulo de conteúdos que foram deixados de um ano para o outro a falta de professores porque muitos são sim considerados de idade de risco entre outros tantos fatores cabe a gestão, adaptar toda a realidade e seguir o guia de implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais nas escolas de educação básica como sugerido pelo governo federal E com a volta às aulas o governo federal lançou uma cartilha de orientações entre elas orientações sobre o uso de máscara garantia do distanciamento mínimo de um metro entre os alunos e o uso de equipamento de prestação individual para professores e equipe gestora E com tudo isso a gestão além de cuidar das rotinas dos alunos e professores se vê responsável por cuidar das medidas preventivas ao combate do Covid-19 A gente precisa lembrar que o símbolo público já era sucateado muito antes da pandemia e que ela só trouxe à luz a esses problemas A má distribuição de verbas para a educação ficou ainda mais evidente neste último ano o problema da evasão escolar aumentou e a aprendizagem está em risco Então fica o questionamento entre a questão teórica e a prática do dia a dia Será que haverá todos os aparatos, equipamentos e suportes necessários para que as escolas possam voltar a receber esses alunos? Para pensarmos um pouco mais na realidade escolar entrevistamos a professora Celeste Regina Males da Prefeitura Municipal de Mojiguassu Ela nos contou que a escola tem se esforçado para manter uma comunicação constante com as famílias durante o momento online Os professores se reuniram para desenvolver atividades para os diversos alunos e turmas A comunicação acaba ocorrendo através de áudios, fotos, mensagens e vídeos discutindo as atividades e conversando sobre o que os alunos acham necessário O retorno dessas atividades está sendo satisfatório comentou Celeste Para algumas famílias a conversa acaba girando mais em torno de acolhimento e conscientização da importância de fazer as atividades Quando as famílias não possuem acessibilidade a escola fornece material impresso A escola vai voltar ao presencial no dia 28 de julho As crianças foram divididas em grupos para diminuir o fluxo de pessoas na escola Assim, os professores vêm se questionando se esse modelo é capaz de atender os objetivos da educação infantil Além disso, apesar dos protocolos rígidos de segurança os professores ainda se sentem muito inseguros para voltar presencialmente Apesar do esforço da equipe, o medo é constante Considerando as dificuldades citadas e a entrevista O nosso grupo gestor pedagógico teve por objetivo sugerir propostas de atuação que minimizem os impactos escolares ocasionados pela Covid-19 Levando em consideração a gravidade do momento e fragilidade em que muitas famílias se encontram no enfrentamento do processo do luto é indispensável o apoio psicológico direcionado às famílias o qual seria disponibilizado por assistentes sociais do bairro Ainda com esse intuito, pensamos em propor uma semana de recepção e apoio emocional online com psicólogos convidados para falar das perdas, das dificuldades e para a realização do acolhimento Para criar um senso de comunidade, desenvolveríamos um drive-thru solidário para que as famílias que estejam dispostas doem alimentos para a formação de cestas básicas e agasalhos para as famílias carentes É de suma importância também a realização de uma orientação e de acompanhamento detalhado sobre o contexto das famílias para que seja possível compreender em que situação as famílias se encontram e quais são as suas necessidades e disponibilidade perante a realização das atividades garantindo também a permanência segura nos lares Este acompanhamento com a gestão será feito bimestralmente A gestão orienta também aos professores a realização de um plantão de dúvidas Sabendo que a pandemia também afetou e mudou o modo de trabalho dos professores é necessário que haja também esse apoio psicológico e disponibilidade de assistência tecnológica a eles estendendo a parceria com o governo estadual e com os assistentes sociais Esse apoio seria também realizado através de programas de capacitação disponibilizados por um canal de televisão Entendendo que muitas famílias sofrem com a falta de acesso à internet o primordial para se manter em contato com os alunos seria o de providenciar assistência tecnológica através de chips que possuam acesso à rede de internet Atrelado também à disponibilização de equipamentos como tablets para as famílias de grande carência tentando uma parceria com o governo estadual Através desses equipamentos os alunos poderiam acompanhar as atividades através de videoaulas curtas disponibilizadas pelos professores em um grupo no WhatsApp em encontros realizados pelo Google Meet ou até mesmo em chamadas de vídeo através do próprio WhatsApp para aqueles que tiverem condições e quiserem tirar suas dúvidas Porém, por mais que fossem desenvolvidas essas atividades pensamos que é importante uma flexibilização quanto aos conteúdos curriculares levar em consideração os aprendizados das crianças no dia a dia em seus respectivos contextos é importante para não sobrecarregá-los e não sobrecarregar as famílias uma vez que muitas dessas famílias não tiveram a oportunidade de trabalhar em casa e continuam tendo que se deslocar diariamente para seus locais de trabalho No que diz respeito ao conteúdo escolar buscaremos maneiras de minimizar as defasagens curriculares através de reforços escolares oferecidos pelos estagiários no contraturno das aulas Isso ocorreria presencialmente quando 70% da população estivesse totalmente vacinada E por fim, para ter uma dimensão dos efeitos desse período de afastamento escolar e para que a gestão e os professores possam pensar em como trabalhar após esse período Seria realizado um diagnóstico de conteúdo para que pudéssemos desenvolver estratégias para trabalhar as eventuais dificuldades Para a realização desse trabalho, usamos como documento do norteador o parecer do MEC nº 19-2020 e o guia de retorno às atividades presenciais na educação também fornecido pelo MEC Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto